Música A crise financeira pela qual o estado do Rio de Janeiro passa está afetando diversos setores A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, que faz parte da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, é um deles Sem receber salários desde outubro de 2015, funcionários de programas importantes para o atendimento à mulher vítima de violência já não tem mais como trabalhar A situação dos Centros Integrados de Atendimento à Mulher é o tema do programa de hoje E para falar sobre esse assunto, eu recebo a deputada enfermeira Regiane e as conselheiras do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, Luciana Marina Targino e Juliana Leite Sejam bem-vindas ao programa, para começar o programa, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que são esses Centros de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Bom, os Centros eles contam com uma equipe multidisciplinar, que é geralmente composto por psicólogos, assistentes sociais, advogados Eles fazem esse acompanhamento da mulher vítima de violência, para estabelecer novos vínculos familiares, reestruturar essa questão familiar Que fica muito difícil com a situação de violência, a questão da autonomia econômica e financeira da mulher Também é um fator muito influente na questão da violência e na própria autoestima da mulher Então, o Centro é uma política muito importante, assim, do enfrentamento à violência contra a mulher, né? E hoje no Estado nós temos quantos Centros e onde é que eles estão localizados? É, a gente tem quatro Centros, que tem a Casa da Mulher de Manguinhos, tem o Cian Baixada, Cian Queimados E tem o Sr. Marcelira, que fica no centro do Rio E ainda tem uma Casa Abrigo, né? Que é para as mulheres que estão em situação extrema de violência, tem que sair das suas casas, né? Que, enfim, é uma situação mais complicada E essa crise financeira vem afetando o trabalho que esses centros realizam, né? Esses equipamentos, eles fazem parte de uma política implementada em todo o Estado do Rio de Janeiro, já há vários anos Que lutam contra essa questão da mulher sofrer a violência doméstica E o desdobramento disso é muito importante para as mulheres do Rio de Janeiro Então, a Secretaria, ela tem esse trabalho junto com o Cedim, né? Que elas fazem parte do Cedim E nós estamos vivendo um momento de crise sem precedentes na história do Rio de Janeiro E o risco hoje é a paralisação dessas atividades Para nós, mulheres, para aqui para casa, para comissão de mulheres Enfim, para os mecanismos que existem de organização da sociedade que defende os direitos da mulher Para a gente é o caos O caos é ter esses equipamentos fechados, funcionários sem receber e sem perspectiva de voltar a abrir Então, hoje a gente tem o que, Luciana? A gente tem as mulheres sem ter aonde buscar esses direitos, né? Que é o direito da mulher Inclusive o Cedim, né? Que é o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher O Cedim está fechado Não tem a função das conselheiras ali E das pessoas que trabalham nesse espaço No espaço das casas Estão tudo paralisados Todos estão paralisados E tratar hoje de políticas públicas para as mulheres Dentro dos direitos humanos é controverso Porque a violência voltada para a mulher Ela não tem caráter religioso Ela não tem o caráter da classe social Ela atinge a toda mulher Não importa a raça, não importa a cor As mulheres são atingidas E o que está acontecendo com essas mulheres Que trabalham nesses equipamentos Que são chefes de família É uma violência Elas não tiveram Natal Elas não tiveram Ano Novo Muitas estão já sem conseguir renovar a matrícula dos filhos A gente já vai estar em março já E começam as aulas E elas não têm condições de comprar o caderno Comprar o lápis Então, o governo do Estado Ele precisa tomar uma providência em relação a isso Porque essas mulheres estão sendo violentadas novamente A gente tem aqui dois depoimentos de mulheres Que fazem atendimento nesses centros E falar um pouco dessa situação também De alguns lugares já estão até fechando Vamos assistir agora E depois a gente comenta esse vídeo Sou embaixada no ano de 2013 Sou atendida pela psicóloga E hoje eu me encontro muito desassistida Com essa situação Sem a minha psicóloga Para mim vai ser muito difícil Porque para mim ainda é muito difícil muita coisa Como sair, andar na rua E assim, eu sinto a necessidade De ser assistida por uma psicóloga Essa casa das mulheres de Maguinhos Não tratava só de mulheres com problemas de violência Ela também fazia um serviço de orientação De esclarecimento de direitos Eu mesma, enquanto conselheira Sou usuária desta casa E no momento me encontro com o programa de pressurize Tenho pressurize nas mãos E estava aqui recebendo orientação da advogada Sobre os meus direitos Nos mecanismos de saúde E de repente A gente se vê Surpresa Porque a casa foi interrompida O atendimento E a população Vem aqui procurar o serviço E não entende Por que está fechado E a gente fica sem entender Como que um instrumento Uma instituição De sistema necessidade É fechada Eu estou indignada A gente viu aí A população que precisa De fato do atendimento E agora está sofrendo Com a falta dele É importante A gente não descontextualizar A questão da crise No estado do Rio de Janeiro Com a defesa Dos espaços de direito da sociedade Então ninguém aqui Quer jogar para debaixo do tapete A crise financeira A crise financeira Política que o Brasil passa Que o governo passa O governo que se baseou A sua economia toda No petróleo Trabalhar só com O roiote do petróleo Ninguém quer jogar para debaixo do tapete Essa situação Até porque Estávamos conversando anteriormente Que com a abertura Do Irã Com os Estados Unidos Eles estão ali trabalhando Num processo econômico Que o Irã Vai comprar mais de 300 aeronaves Dos Estados Unidos E em contrapartida Vai usar Estabelecer comércio Com o petróleo do Irã E isso faz com que O barril de petróleo Que era Aqui no Rio Mais de 100 reais Vai lá para baixo Mais de 20 reais É esse valor Então a perspectiva Do Rio de Janeiro E do país como um todo É muito difícil Então está havendo Um estrangulamento Na área da saúde Na área da educação Na área principalmente Dos direitos Sociais da população O que acontece Aqui no Rio É uma coisa Sem precedente Na história Política Econômica Do Estado Nós estamos vivendo Um momento De muita crise Sem perspectiva De melhorar O que a gente está fazendo É o seguinte Nós não podemos Aceitar esse tipo de coisa A população tem que ir Para a rua Luciana A população tem que Pressionar A população tem que Fazer com que Com que Essa situação Extrapole o Rio de Janeiro Extrapole o Brasil E chegue A nível internacional Porque Vai estar muito difícil Quebrar o círculo O círculo da violência Ela é muito difícil Então fazer o que Essas mulheres Fizeram O que a Maria da Conceição A Dersília fez De mostrar o rosto É muito difícil Então quando elas chegam Aí A delegacia especializada De atendimento A mulher A DEAN Procurar os centros De referência da mulher Ou o centro integrado Especializado Foi um passo grandioso Para essas mulheres Que são vítimas E onde essas mulheres Que são vítimas Vão procurar O abrigo O carinho A proteção Se está Os equipamentos Estão fechados Ou sendo Com atendimento Reduzido Sem a equipe técnica Que a equipe técnica São as psicólogas As assistentes sociais E os advogados A gente vai fazer Uma breve pausa agora Mas continua Com o nosso bate-papo Daqui a pouquinho Nós vamos para um breve intervalo E voltamos já Não saia daí Música 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 Música